oi gente e aí beleza tudo bem é isso aí mais uma game break do canal lw games é isso aí trazendo aí hoje é o truxo leito é mapa novo e gente é contínuo já presidei o mapa peru e hoje vamos fazer aquela game play rodando dentro do mapa vamos explorar o mapa peru beleza gente então estou indo com a carga de peras né saindo de inamagaiô e na ianamaiô isso mesmo para perla é isso aí é isso aí vamos descobrir juntos né gente então vamos lá vamos perder tempo o caminhão já está carregado preparando para sair preparando para sair gente então lembrando que nós vamos levar aí é perla na mesma cidade tá quinze toneladas de peras aí tranquilo tá bom ora vamos perder tempo não vamos lá deixa eu dar aqueles ajustes aqui no caminhão que eu sou chato mesmo né pode cair para trás do banquinho aqui senão não adianta não ando gente então vamos lá ligando o caminhão lembrando que eu estou aqui no mapa pena peru na versão ponto 28 e do outro tá gente o link tá na descrição do vídeo vocês baixarem o mapa gente falar é nisso olha que bonito aqui ó que ficou o trailer com a logo no canal gente olha que legal isso também vou deixar aí para vocês aí que quiser baixar aí é conjunto aí de rebox aí que eu fiz aí gente o canal lw games é isso aí lembrando que também o caminhão também tem uma skin pronta para quem tem aí o o costelejo aí do poçato eu também fiz aí uma skin no canal para o costelejo do poçato gente olha que legal a prefab é de abertura dos portões também tá aí para vocês aí na descrição abaixo aí do o link né tá na descrição abaixo aí beleza vamos embora a gente lembrando que eu já mostrei para vocês aquele que anterior o mapa de cima né agora vamos pegar a estrada mesmo real pegar um pouquinho dessas curvas aqui para a gente conhecer para a gente conhecer a gente sentir aqui um pouco na pele opa quase que a gente aqui é tão apertado um pouco que você vacila você cai lá fora então vamos conhecer um pouquinho aí do mapa juntos aí vamos sentir aí vamos lá de carona aí na boleia e senta o rei aí né laura eita lasqueira vambora gente muito bacana não não trava problemas comigo e olha que o meu pc é um pc fraco gente olha só que legal isso aqui ó e aí onde é que tem caminhão quebrado para ajudar olha a dificuldade a estrada já é perigosa é uma estrada perigosa ainda tem os obstáculos para ajudar a gente aí a tá enfrentando aí essas olha só gente que legal isso aqui muito show de bola vambora nós temos aí oitenta caímos gente aproveitando em bala aqui eu falo demais né é gostaria de convidar você que não é inscrito aí se inscrever no canal beleza tem hora que acha até chata de ficar pedindo para escrever né gente mas a gente precisa né leão do like de vocês para saber se o canal está indo bem gente deixa a sugestão no comentário e também escreve alguma coisa no comentário para o canal aí que você acha que pode estar acrescentando o que você acha que pode estar trazendo aí para ajudar tá ou a melhorar atender vocês aí algum pedido especial também você pode estar colocando aí nos comentários beleza se tá gostando também do canal gente uma sugestão reclamação você pode estar a gente está tentando atender aí todo mundo aí com carinho pedir algum também algum recadinho a gente vai estar agradecendo aí nas próximas gameplays opa o que aconteceu aqui peguei em pedra né pelo jeito bati na pedra e aí o 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 do o o é muita pedra a hora ele olha que tamanho de pedra pontiaguda voltando ao meu raciocínio aqui gente não gostaria de pedir a vocês aí opa que pegando em não tem jeito você sai de uma pedra e cai na outra gente não é legal a dificuldade que eu estou tendo para sair dessas pedra e bolha sai de pedra e bolha olha isso aqui gente olha de onde que eu vou ter que passar olha onde que eu vou ter que passar olha onde que eu vou ter que passar olha isso aqui muito show vocês vão gostar muito de rodar nesse mapa vamos embora vamos sacudindo aqui bem devagarinho 12 quilômetros por hora mais 15 mesmo vocês acorde demais aqui gente então esse é um mapa nosso de estradas perigosas para a gente trazer onde que eu peguei agora onde que eu peguei agora e aí e aí e aí e aí e aí vou colocar uma versão manual aqui para ver se da melhor porque senão não ficar aqui um tempão é botar marcha manual e aí 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 o o e aí e aí e aí Gente, olha essa estrada Que louco, que é muito louco Olha o perigo que é isso aqui Olha o perigo Disso aqui, gente Até a gente chegar lá embaixo, hein Vamos lá, bora Nós estamos aqui Lá da montanha da sombra Gente, olha essa curva Curva fechada Muito show Estradas perigosas aí no mapa peru Estradas perigosas no mapa peru Muito louco Muito show de bola Usando o campo manual, hein, gente Aqui não dá pra usar o automático Pelo que eu tô vendo Dependendo da subida O automático garra Ele fica mudando de marcha no meio do morro Reduzir aqui Estou de quarta nessas curvas Que se não O caminho até tomba, né Gente Lembrando a você aí Que o link do mapa Do pack de reboque do canal Tá, gente O canal LW Games Tá, os packs de reboques aí O quem quiser Tá baixando aí os reboques, né Nem o pack, é os reboques O pack de reboques Estou aí mexendo nele Pra ver se eu libero ele Pelo menos aí Alguns dias à frente Porque o meu tempo também Tá bem curtinho Pra ficar editando, né, gente Tá, vambora Acelerando aqui Legal diferencial Que já mandou Que você tá bebendo Gasolina igual água Aqui reduzindo, né Não tem jeito Corvo, tem que ser de quarta Que se não Não dá, não Gente, muito show esse mapa Muito show mesmo Espero que vocês gostem aí Um grande achado aí Pra gente aí Beleza Apesar de não ser um mapa brasileiro Mas é um mapa que Dá pra trazer uma diversão Muito bacana É leve E suporta alguns mods Pelo menos mods Do canal Aqui tá suportando Tranquilo Não tá travando nem nada Gente, pra vocês Que tá chegando aí No canal agora Eu jogo com o volante Da Tip Gamer Tá, gente Um volante de 180 graus Se você quiser pesquisar Depois aí Ainda não comprei ainda O meu volante Da Logtec Da linha OG27 Não pude comprar ainda Então dá pra divertir Um pouquinho Até chegar O Volante Que eu quero Estamos chegando Em nosso destino Gente Desde já Vou agradecendo aí A companhia Nossa Descresceu Pra valer Opa A companhia de vocês aí Eu agradeço O carinho aí Que tá tendo com o canal Aos inscritos aí Muito obrigado Pelas inscrições aí Você que ainda não é inscrito ainda Eu convido a você Se inscrever Fazer parte aí Da família LW Games Curtir nossos vídeos Lembrando a vocês Que quiser dar Uma sugestão Uma opinião Uma reclamação Um agradecimento Ou simplesmente Um oi Deixa aí nos comentários Aí do vídeo aí Beleza? E convido a vocês também Assistir os outros vídeos Do canal aí Tá, gente? Tranquilo Então vamos lá Não temos nossa viagem aqui Estamos chegando aqui Na cidade de destino Inclusive já avisaram aí Que nós estamos em cima da hora, né? Que belezura Eita lasqueira Chegamos na cidade de Perla É isso aí Perla Na cidade de Dan Peru Isso é que a cidade de Dan Peru Então vamos lá Antes que eu tenho que entregar O próximo portão Então vamos diminuir aqui Tá certinho Que eu vou entrar ali, né? Gente Gente, no mais Obrigado Agradeço muito A companhia de vocês E eu vou ficando por aqui Eita lasqueira Como diz o Lauro Estacionar aqui Pra nós Terminar nossa claim break Inclusive Chegamos aí Ao nosso destino Entregando aí Nossa carga Beleza? Gente Mais uma missa Obrigado E Deus abençoe a todos Eu Fui E... 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 E...